Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Evento novo na área, herói novo na área e habilidade nova no Empires and Puzzles. Bora começar falando aqui da Smartong. Herói, são os Goblins, né? No fim eu vou fazer uma convocação, uma só, da ficha que deram, né? Bora começar com a Smartong. Heroína média. Heroína média, todo mundo já chega aqui bastante alto de status, defesa e ataque principalmente. Ela já começa fazendo um negócio que é novo, né? Atrofia, todos os inimigos recebem menos de 250 de ataque. Pela primeira vez a gente tem diminuição de ataque e defesa que não é de porcentagem, é uma diminuição fixa. Sendo uma diminuição fixa, traz algumas vantagens, traz outras... poucas desvantagens. Tem várias regras aqui, bora entender. As pontuações de habilidade modificadas se mantêm mesmo quando o personagem é derrotado. Como assim? Que personagem é derrotado? Eu acho que é o alvo que ele tá falando, ela tá falando o alvo, né? Porque não faz sentido se ela, tipo, se mantém sem ataque mesmo que ela seja derrotada. Será que é isso que ele tá querendo dizer? Eu acho que se fosse isso eu não precisava de uma interrogação aqui porque já é assim, né? Você joga um negócio no alvo, o negócio se mantém mesmo com você morto, a não ser se for a dança. A dança dos heróis que tem dança. Mas eu acho que tá falando o alvo. Em que sentido? No sentido de que mesmo o morto, o alvo vai continuar com o ataque diminuído. Porque caso ele venha a ser ressuscitado, ele volta com o ataque diminuído. Eu acho que é disso que tá falando, mas eu não tenho certeza. As pontuações de habilidade modificadas não podem ser dissipadas na escurgada. Isso porque isso aqui não é uma alha de status. É uma atrofia. Tá atrofiando ali o ataque do adversário. É uma habilidade nova. Então não dá pra expurgar. Eu imagino que também não dá pra se proteger disso daqui. Se você usar aquele tipo de herói que protege contra males, não vai funcionar. Porque isso aqui é como se fosse uma redução de vida. Inclusive ela também faz redução de vida, né? Então isso aqui é como se fosse uma redução de vida. E sendo igual redução de vida, significa que quando você diminui, ele estabelece um novo patamar de ataque. Então se o ataque dela é esse daqui, você diminui 250, o novo ataque vai ser o diminuído. Então se ela ganhar um buff de ataque, esse buff de ataque já não vai entrar em cima de 908. Vai entrar em cima de 908 menos 250. Já vai entrar em cima dele diminuído. Então por isso que é chatinha essa atrofia aqui. E ele fala, efeitos adicionais de atrofia e crescimento, crescimento é o outro que a gente vai já olhar, modificam ainda mais as pontuações de habilidade. Ou seja, isso aqui acumula. Joga uma vez, tira 250. Se jogar duas vezes, tira 500. Eu fiz um cálculo, se a gente tirar 250 desse ataque, é como tirar aproximadamente 27% de ataque. Se for menos que esse ataque, a porcentagem cresce. Eu estou tentando transformar em porcentagem, né? Mas não é assim, é fixo, né? Mas é como se fosse 27% de ataque. Ou seja, na primeira vez não vai ser uma grande diminuição, porque a gente tem um monte de buff de ataque que tira muito mais do que 27. Às vezes tira 34, às vezes tira 44 ou até mais. Agora, se ela ativa uma segunda vez, aí é que é o problema, né? Porque já vai ter tirado próximo de 60% em alguns heróis de 60, que tiverem menos ataques. Esse próximo ali é de 60% de redução, que é bem forte. Ela reduz o limite de vida, né? Reduz o limite de vida, que a gente já conhece esse tipo de habilidade. E se for alguém que está com vida reforçada, reduz o dobro, né? Como está dizendo aqui. E ela tira a defesa contra habilidade especial, o que significa que dá para acumular com outros tipos de remoção de defesa, como defesa normal, remoção de defesa elemental. E aquela que o Mottega faz, que não deixa de ser uma redução de defesa. Ou o Hammer Tusk, ou o Franz. Então, o bacana disso daqui, eu fiz um vídeo aqui. Só uma ideia, né? Combinar esse debuff dela, já que acumula, que é igual o Neva, o Magnetrage 2. Já que acumula, pode ser interessante se você combate com outro herói que tira a defesa. De preferência que bate, porque aí senão você fica com dois heróis que não bate. Então, se você tira 45% com a habilidade dela, e mais 34% de uma habilidade normal, tipo um colega. Mas é preferível que seja alguém que bate mais forte, pode ser o Marcel. Você vai tirar 79% de defesa. Eu simulei aqui, porque se eu combinar aqui Victor e Almu, eles, se combinar os dois, vai estar tirando também 79%. Não, é um pouco mais, porque o Almu tira 56%. É 82%, mas é próximo, então é mais ou menos isso. E aí eu fiz um combo, né? Tirar a defesa com esses dois, que é a mesma coisa que tirar a defesa com a menina lá, e um que tira 34%. E bater com alguém que bate forte em três alvos ou em vários alvos. O mais forte que eu tenho aqui é... Beast Weaver. Bora ver quanto ele vai bater. 985% e 1100% e pouco lá no outro. Então é mais ou menos... E o Beast Weaver bate 350% em três alvos. Então se você bater meio que o Beast Weaver, o Nadarra... É... É Liu Bei... Né? Ou o Heróis que bate mais forte em todos, tipo... A Moses... Junto com essa habilidade... Tirou dois e bater com eles, vai tirar um dano muito alto de três ou mais alvos, né? É uma heroína que meio que atira pra todos os lados, né? Não tem uma coerência do que ela faz. Ela atira ataque, ela reduz limite de vida e ela atira defesa com outra habilidade especial. Esse redução de 600, como eu já expliquei algumas vezes no canal... Se você usar num adversário com vida cheia, é como se ele tivesse perdido 60 de vida. É como se ela tivesse batido 600. Então é uma coisa muito forte. Vamos lembrar que ela tem uma passiva aqui que dá 30% de chance dela causar 70% de dano em todos os inimigos. Então é uma coisa bem forte se acontecer junto, né? E ela dá uma cegueira de 25. O dano... O... O coisa de família dele... O bônus de família... Basta um pra já acontecer. É sempre que recebe dano da habilidade especial de um inimigo, este herói remove 30% da vida reforçada de todos os inimigos. Não é uma coisa grandiosa porque nem sempre você vai encontrar uma defesa que tem vida reforçada. Então, básico, né? Cara, o poder dessa heroína é o seguinte. Se ela ativa... Consegue ativar duas vezes isso daqui... Ela vai tirar muito ataque. Muito ataque. Se você batalhar... É... For naquele tipo de batalha que demora pra acabar... Cura daqui, cura de lá, ressuscita, bota um monte de minho... Aquelas partidas que demoram pra caramba e essa... E essa heroína ativa três vezes... Você não precisa mais se preocupar em perder porque... Em perder não. Em morrer porque já não vai ter mais dano do outro lado que bata. É muito ataque que ela vai ter tirado se ela diminuir três. Pelo fato disso aqui não ser malhas de status... É engraçado porque não é malha de status, mas ele fica com um símbolozinho em cima do herói. Então, eu vou dizer uma coisa que é um palpite com 90% de certeza, mas tem 10% de dúvida. Isso aqui não dá pro monge escapar disso. Porque é um negócio que entra direto ali no ataque. Não fica na área de malhas de status. Quando você segura o dedo em um herói... O herói tá aqui... A carta não. Quando você segura... Tá na batalha e segura o dedo em um herói, aparece um quadrado. Aqui tá toda a habilidade do herói que o herói faz. Essa área aqui é uma área que mostra bônus de família passiva. E aqui fica os buffs e os malhas de status. Quando você usa essa heroína e você segura o dedo em quem recebeu isso, você vai ver que esse negócio aqui, ele não fica aqui, que é onde ficam os malhas de status. Ele fica aqui, junto com passiva e bônus de família. Então, ele é uma coisa que não é um malhas de status. Por isso, eu acho que o monge, ele não vai bloquear. Mas, se alguém tiver, pegou e quiser testar pra mim, deixa no comentário, que aí já está nessa dúvida. E também, pelo fato de... De não ser malhas de status, não dá pra se proteger. Eu acho que eu já falei disso, né? Eu acho que eles vão, no futuro, lançar algum herói que venha a conseguir remover isso. Ou então, se proteger disso, pode ser até Goblin. Vou dar um palpite aqui. Essa heroína vai ficar incrivelmente boa de central. Se as pessoas quiserem continuar nessa tendência de central verde, tem algumas alianças fortes que usa, né? Por causa de arco de central. Vai dar pra usar ela, vai dar pra usar arco, vai dar pra usar a pedra transportadora. E eu acho que pode ser bem chato, porque ela tem defesa e vida muito alta. Então, a chance dela ativar emblemada e quebrada limite é muito forte. Se ela ativa uma primeira vez, só essa redução de vida de 600 já dá um baita de um prejuízo no adversário. Porque os flancos vão ativar. Pode ser um Solbeck, pode ser um Kufu. Pode ser um Jove. Pode ser outros heróis aí fortes. E vão... Pode ser até que já mate, né? Porque menos 600, aí vai entrar outra coisa. Fora que ela vai diminuir ataque. Então vai ficar mais difícil matar ela, porque você vai perder força de pedra, você vai perder força de habilidade especial. E pelo fato disso aqui ser uma redução, quando você usa um buff de ataque, o cálculo do buff de ataque já não vai em cima do ataque geral. Vai em cima do ataque atrofiado. Então não vai ser um buff muito forte de ataque. Então, se ela ativar a primeira vez, o prejuízo é alto. Só que eu acho que é a posição dela. De flanco, eu já não tenho tanta certeza se ela pode ficar boa. E de ponta, eu não usaria. Pra atacar, é interessante que, como ela é uma heroína que... Assim, tem que ter alguma coisa pra bater. Não adianta você levar um monte de suporte. Herói que joga fogo, que joga água. Porque isso daqui tem que ter habilidade pra bater. Então tem que combinar ela com o herói que bate. E ela vai ser incrivelmente boa contra o herói que cura normal. Que vai reduzir o limite. Pelo fato de... Dessa limitação de defesa. Eu acho que ela não vai funcionar tão bem de flanco, mas dá pra usar. Não vai funcionar tão bem assim. Ela não tá entre os verdes incríveis. Eu acho que não vai estar. Tem que observar. Mas aí... Por esse fato, eu acho que ela acaba não ficando entre os melhores verdes. Diminui meu ponto da... E ela tem esse emblema aqui que não... Não combina nada com ela. Então ela vai pegar uma nota... Ela é uma herói incrível, mas eu não vou dar nota máxima pra ela. Mas bora observar aí o potencial dessa heroína. Aí a gente tem aqui o Dead Boot. Que é um herói de mana muito rápida. E por ser de mana muito rápida... Essa passiva aqui ela diminuiu a porcentagem. É 20% de chance disso aqui acontecer. Mana muito rápida. Ataque altíssimo. Remove todos os reforços de status que podem ser dissipados do alvo e distribui lateramente entre os aliados. Isso aqui é parecido com o que a Itar faz. Itar foi a heroína do mês amarelo. Que teve mês passado. Nem fiz análise dela, né? E aí causa 375 de dano ao alvo. E ele vai causar mais 50% por cada reforço de status. Até 625. Pra você chegar nesse máximo, você precisa ter 5 reforços. Não é fácil, né? Não é todo herói que vai conseguir ter 5 reforços. Então a gente tem que fazer um cálculo na média. Vamos dizer assim que 1 ou 2 reforços aí é quanto ele vai bater. Se ele bater com 2... Essa porrada normal, ela é uma porrada próxima do dano do Kage Burado. É um pouco mais fraco. Então não é forte. E... Botando 100 aqui, batendo com 2 reforços, ele vai ter um dano um pouco mais forte que o do Gailard. Então é um dano bem forte, batendo em 2. Ele remove o... O... Coisa 1. O buff antes. Ele... É... Sendo assim, usando contra Ludwig, que tem 2 buffs. Vai bater bem. E o Ludwig não vai conseguir se proteger. O Ludwig tem aquela proteção, né? Contra dano de habilidade especial. Só que como ele remove antes, depois que entra o dano... Vai entrar o dano inteiro no Ludwig. E ele é incrivelmente bom com o Ludwig, porque ele vai tirar o negócio do Ludwig e vai distribuir para aliados. Então é bacana que ele funciona não só como reforço, como vai roubar o provocador e aquele outro buff do Ludwig. Se ele consegue ativar de novo, ele consegue roubar até o buff de mana que tem. Se ele joga pedra no vazio, né? Já ativa. Consegue roubar até o buff de mana que está nos flancos do herói do Ludwig. Então, é incrivelmente bom para enfrentar esse tipo de herói. Mas outros buffs também que tem por aí. Outros para provocar. E ele tem uma atrofia aqui que diminui defesa. Essa atrofia aqui é bem... Eu diria que é quase inútil, porque... 160 é como se ele estivesse dando um buff de... Menos de 14% de defesa. É bem fraco. É... E... É... Para isso ficar forte tem que bater duas vezes. Mas sendo ele um snipe que tem chance aqui de bater mais de 400, 500. Não vai dar para bater em alguém duas vezes, porque ele já vai matar. A não ser que a gente esteja falando daquele tipo de herói que aguenta muita porrada. Tem alguns heróis que aguentam aí por causa de minion, né? E aí... Beleza. É... Ele é um ótimo herói, só que é o seguinte, né? Se você não joga contra o herói que tem buff, o que que acontece? Ele vira um herói que bate 375 e tira essa defesa aí. Então ele perde muito potencial. Mas, né? Vira um snipe cagurado, basicamente, que tira a defesa. E que pode ter a chance de acontecer isso daqui. Só que é 20%, então é bem menos... Do que os outros lá... Então ele fica nessa condição. E em defesa, eu acho que ele não vai ficar bom. Porque basta, se você achar esse cara na defesa, basta você não jogar com o herói de buff. Que aí ele vai só bater 375. Não vai ser grande coisa. Porque snipe é que bate só isso, assim, pra botar na defesa. É muito desperdício de... De vaga na sua defesa. Então ele não fica bom de defesa. Então a nota que eu vou dar pro deadbolt... Ele é um herói estratégico e útil pra várias situações, né? Mas ele não é completo. Então ele vai ficar aqui com a nota 4, que é um herói muito bom. Ele pode ser bacana pra enfrentar aquele tipo de herói que às vezes dá muito trabalho, assim, com... Tipo o Rato, que se protege. Haltorne, que faz voltar a buff. Furdinand. Porque ele vai tirar a defesa, né? Se tiver com a vida reforçada, como o Rato faz, ele consegue bater duas vezes. Então vai dar uma ajuda bacana. É um snap bacana, né? Só que fica aí com a nota 4, porque o potencial na defesa cai muito. Qual me emblema esse herói? Caminho do ataque sempre. Pegando o ataque. Não precisa pegar essa mana aqui, porque... Basta a tropa nível 11 ou mágica nível... Acho que 9 ou 10, ou sticks 9 ou 10 e já... Já tá, então... É melhor pegar esse ataque e essa defesa. Mas assim, né? Se você quiser botar uma tropa bem fraca nele... E guardar a tropa forte pro outro herói que precisa mais, você pega isso daqui. E não precisa pegar o 19. O 19 não precisa pegar porque é crítico. Então não vai fazer muita diferença e vai gastar muito emblema. Esqueci de falar da outra ali, né? Eu acho que vai ser a primeira vez aqui no canal que eu vou falar pra você emblemar um patrulheiro por defesa e vida. Porque ela não ataca, né? Então a gente vai emblemar por defesa e vida. Porque todo patrulheiro normalmente bate, né? Então sempre vai pelo caminho do ataque. No caso dela aqui... Quem tem muita tropa boa vai querer pegar por aqui. Mas se você tem tropa... Mas é interessante até você pegar por aqui porque... Você pode... Quando você ataca com ela, você pode até não botar uma tropa tão boa nela. Você bota uma tropa de nível... 17 normal ou uma mágica nível... Acho que é 12. Que aí ela já ativa com... Com 9 pedras, né? Então defesa, vida defesa... E também não precisa pegar ali o 20. Quebrar o limite da moça aqui só se ela tiver de central na sua defesa. Testa de flanco antes, se achar que é boa, tá? Eu quebraria só o primeiro limite. Esse aqui eu também só quebraria o primeiro limite. Eu acho muito exagero quebrar dois limites dele. Aí a gente chega aqui no Kittle... Ou Kittle... Kittle... É... O elenco... Ele tem... Um preparo de comida aleatória aqui... Que são três habilidades... É... Em duas habilidades... Você tem 45% de chance de acontecer... E na última habilidade... Você tem 10% de chance de acontecer... A primeira é uma recuperação de vida de 50%... Ele vai curar... E você vai ter ali um crescimento, né? Que é o outro buff que tem aqui... Que não é buff, né? Como eu disse... É um negócio ali que acontece na sua defesa... Não dá pra dissipar... Não dá... Aí tem que testar... Eu... Eu acho... Que ele vai conseguir se buffar... Mesmo quando tá impedido de buffar... Se alguém pegar ele e faz o teste pra mim... Enfrenta uma... Eu nadarra ou um arque... Da Páscoa... E aí vê se você consegue... Ganhar o buff... Mesmo impedido de ganhar... Eu creio que sim... É... E aí é 280... É muito forte... A cura também é muito forte... Só que... É aquilo, né? É uma cura... Aquela é uma cura normal... Ah... E ele faz outras coisas... Bora discutir aqui... É... No segundo... Na segunda habilidade dele... Ele vai bater 350... Esse 350... Com esse ataque... É o mesmo dano da... Da carga 2 da... Da... Da Milena... Então quem tem Milena... Tem um pouco de ideia... Daí o que que é esse dano... Deixa eu ver quem mais tem um dano parecido... Topaz na carga 3... Rubi na carga 3... Mas o dele é mais forte do que esses... Ele tá um pouco abaixo do dano do Kofu... É... E ele dá um veneno... Então a habilidade dele é como se fosse a do Kofu... A gente vai ter... Vai sentir que é parecido... Porque ele vai bater muito forte... E vai deixar... O Kofu deixa uma areia, né? Às vezes... Esse aqui vai deixar um veneno... Que vai ser um veneno de aproximadamente 220... De dano por turno... Durante 5 turnos... É... E assim... Isso daqui... Tem 35% de chance de acontecer... Porque ele é lento, né? E assim... Se isso aqui acontecer... Esse 70 entra aqui... O que vai fazer ele bater 420... Que vai ser um dano mais forte que o do Kofu... Se isso aqui acontecer... É um negócio que a gente vai sentir muito... Porque vai ser um estrago muito alto... E aí ele tem a terceira coisa aqui... Que é um negócio negativo... Porque ele vai causar 100% de dano... Em todos os aliados... E também nos inimigos... Assim... Isso aqui é meio frustrante... Porque... Você tem um herói lento... Demora pra ativar... E quando ativa... Acontece isso... É complicado... Pelo menos... Não é igual o Danzaburo... Porque o Danzaburo... Ele tem 33% de chance de acontecer... Cada um deles... Esse aqui não... A chance de acontecer esse negócio ruim... É 10%... Então... Ativou ele 10 vezes... Só uma vez... Vai dar problema... Estatisticamente... É claro que a gente sabe... Que estatística é aquilo né... O cara azarado... Vai acontecer isso aqui direto... Então tem que... Tem que ver né... Esse herói... Ele tem um negócio... Meio parecido com o Rumpelstiltskin né... Porque o Rumpel... Ele tem 3 habilidades... Só que as 3 habilidades do Rumpel... São boas né... Não tem habilidade ruim no Rumpel... É... O contrário principalmente... Só que é o seguinte... Assim como o Rumpel... Ele... Às vezes ele pode curar... Sem você precisar da cura... Se for o Rumpel com traje... A cura sempre é bem vinda... Porque é uma cura que passa do máximo... Eu digo Rumpel sem traje... O Rumpel que eu digo... É esse aqui tá... Pra quem é mais novo no jogo... E não lembra... Tem 3 habilidades... É... Beleza... E aí... Você... Imagina que você... Não precisa de cura... E esse herói cura... Você vai ter ganhado só uma defesa... É... O problema é esse né... Porque as vezes você quer que ele bata... Ele vai curar... E as vezes você precisa da cura desesperadamente... Tá todo mundo morrendo... Ele vai bater... Pode ser até que se ele bate... Ajuda também... Porque pode ser que os adversários estejam quase pra morrer também... Mas as vezes seus heróis estão cheios de malhas de status... De fogo... De veneno... De um monte de negócio... E aí seria interessante que ele curasse... E não vai curar... As vezes... Pode acontecer que não cura... Então tem gente que não gosta desse tipo de habilidade... Eu entendo... Por ser lento... É uma proteção também... Que as vezes pode chegar atrasado... Dificilmente ele vai conseguir ativar duas vezes... Em muitas partidas... Então tem todo esse problema... Só que assim... Se a gente arruma uma tropa... Principalmente tropa sticks nível 27... Pra ele... Ele vira médio... Então aí é outro patamar né... Tropa mágica no 29 também serve... Isso aqui é rara... É... Raramente vai acontecer mas... Levo... Levo... Desculpe... Levando em conta que... Pode acontecer... É interessante que você leve outro herói de cura... Pra sua... Pra sua equipe... Principalmente se você joga de mono... Porque aí... É... Não dá pra você confiar só nele de cura... Né... Você tem um mono... Só ele a cura... É meio complicado... Eu acho que esse herói precisava de ajuste... É... Ou eles faziam... Ou diminuir o patamar... Dessas duas primeiras... E essa aqui de 10% virava uma habilidade extremamente poderosa... Porque aí ia raramente acontecer 10% né... Ou então ficava do jeito que está essa terceira habilidade... Mas melhorava as duas primeiras... Essa primeira podia ser uma cura que passa do máximo... É... E fixa... Por exemplo... 600 de cura... E essa segunda aqui... Poderiam diminuir um turno... Aqui do veneno... Pra 4 turnos... Porque aí... Ia ser um dano mais forte por turno... Em vez de ser 220 por turno... Ia ser uns 280... 290... Ou até 300... E aí ia ser bem forte... E não ia dar muito tempo pra dissipar... Esse herói em defesa... Ele pode dar um trabalho... Com certeza... É... Mas assim... Ele... Eu até olhei que ele tem... É praticamente o mesmo dano desse daqui... É um dano bom... E pra você ver... Como ele é roubado aquela habilidade... Esse aqui também joga uma espécie de veneno... Só que é só de... Na verdade... É quase o mesmo patamar... Uns 200 por turno... É quase o mesmo patamar... De... De problema aqui... 200 por turno... Só que o dele dura só 2 turnos... Aquele lá fica... 5 turnos, né? Esse aqui tem potencial de bater mais forte... Por causa disso daqui... Em guerra de mana muito rápido... O torneio... Ele pode dar muito trabalho... Porque ele faz duas coisas... Que é interessantíssimo nesse tipo de guerra... É... Primeiro... O que cura forte nesse tipo de guerra... Arrasa... Então ele... Essa primeira aqui pode encher o saco... Fora que ele pode ativar mais de duas vezes... Se ele ativa duas vezes na guerra de mana muito rápida... Os aliados dele vão ficar muito protegidos com isso daqui... Mas muito mesmo... Então pode ser um problemão... Se ele bate nessa daqui... É como se fosse um Kung Fu ali batendo, né? Então... Também é um problema... Pode ser bom na guerra de mana... Muito rápida... É... Isso que... Por isso que eu... É... Por isso que eu acabei de falar... Dele... Dele... Dele ter, né? Todas essas limitações... Eu acho que ele precisava de algum ajustezinho aí... Mas essa segunda habilidade... Ela é muito poderosa, né? Eu fico entre dar um 3,5... Ou uma nota 4 para ele... Né? Porque... Essa segunda é forte... A terceira raramente vai acontecer... Então não sei... Eu tô muito em dúvida... É... Eu vou dar 3,5... Porque... Tipo assim... Se ele ativar e fizer a primeira... Não é habilidade de um herói lento, né? Essa... Curar 50 e se proteger... Que é uma coisa que a... A Cleopatra faz bem melhor... Então eu vou dar nota 3,5... Para esse herói... 3,5 é patamar... Patamar bonzinho... Bom... Bombosinho... Aí a gente chega nesse herói aqui... Que eu acho que é o melhor daqui... Eu achei pelo menos... Esse herói ele é completo... Ele recupera 25% de vida de todos os aliados... Médio... É... Isso daqui tem 30% de chance de acontecer... Então ele ainda pode bater... Ele tem o crescimento aqui... Que ele vai dar 125% de ataque e de defesa... Para todos os aliados... E todos os aliados... Tem 50% de chance de causar 270 de dano a um inimigo aleatório... Depois que a habilidade especial de qualquer aliado... É lançada... Por 3 turnos... Se eu entendi isso direito... Isso aqui é uma espécie de hipopótamo guardião... Essa última habilidade aqui... Só que em vez do buff que fica na hipopótamo... O buff vai ficar em todo mundo... O buff vai ficar em todo mundo... Ele fala todos os aliados... Então não serve para ele, né? Beleza... Então a gente vai ter 4... Na verdade eu acho que serve para ele também... Sempre que diz todos os aliados em outros buffs... Está dizendo que é todo mundo mesmo... Beleza... Então todo mundo vai estar com um buffzinho... E aí... Os próximos que ativarem... É igual hipopótamo guardião... Então se um cara que está do lado ele ativa... Todo mundo vai ter 50% de chance de bater 270 de dano... A um inimigo aleatório... Está o Dark Feater... No meio... Aqui... Aí você tem um aliado aqui e um aliado aqui... Beleza... Ele ativou... Todo mundo fica com um buff... Se esse daqui ativar... O que que vai acontecer? Esse... Esse... E ele mesmo... Na verdade eu não tenho certeza se vale para ele mesmo... Pode ser que se esse aqui ativa... Só esses dois vão bater... Pode ser... Tem que ver o teste... Eu não achei vídeo dele... Porque ele diz ali ó... É... Causa... Todos os aliados... 50% de chance de causar 270 de dano ao inimigo aleatório... Depois que a habilidade especial... De qualquer aliado... Não... Não sei... Eu estou em dúvida... É... Eu não sei se esse daqui... Se depois dele ativar... Se ele já bate também os 270... Tem que ver... Vamos imaginar que ele não bate... Então a gente tem aqui... 3... Com buff... Esse aqui ativou... Esse aqui vai bater 270 em alguém... Esse aqui vai bater 270 em alguém... E os outros dois que estão na ponta... Também vão bater 270 em alguém... Né... Então... Tem uma diferença para a hipopótamo... A hipopótamo ela bate em todos... É ela que bate... É... Ela vai bater em todos... Esses daqui... Tem a chance de pegar 2 em 1... Então se pega 2 em 1... É... O cara vai ter tomado... 540... Por cento de dano... Pode ser que o cara morra... Porque vai ser um dano de sniper forte... E uma coisa que... Eu disse que esse herói é completo... Porque... Uma coisa que eu ia dizer... É que é interessante você dar ataque para os aliados... Uma coisa que eu até esqueci de falar... Na verdade era agora que eu ia falar... Como ele dá ataque... E é um ataque que ele vem... Do crescimento e não de buff... Dá para acumular isso com o buff que dá ataque... E é interessante que faça isso... Porque esse herói... Porque... Por causa que potencializa... Esse 270... E ele já dá 125 de ataque... Ou seja... Ele é o cara completo... Porque... Ele vai dar ataque para quem já vai bater... Para quem já vai estar ali pronto para bater... Então... Esse herói pode ficar... Um central muito interessante... Ainda na moda do central roxo... Porque ele vai curar... Ele vai dar ataque e defesa para os aliados dele... E assim que os flancos... É... Ativarem... Um monte de gente vai sair batendo... 270... Ainda mais se ativarem junto... Só que assim... É 50% de chance de acontecer... Então tem gente que vai bater... Tem gente que não vai bater... Não dá para eu dizer se isso aqui é melhor ou pior... Que a hipopótamo... Porque tem as diferenças... Por exemplo... O da hipopótamo basta que você... Remova dela... Esse daqui você tem que remover de todo mundo... Para parar de apanhar... E assim como ele é da hipopótamo... Parece que é o buff que bate... Ou seja... Atravessa contra-ataque... E atravessa... Provocar... Assim... Não é todo mundo que vai bater... Mas é um dano maior que a da hipopótamo... A hipopótamo bate 220... Isso aqui dá 225... Esse aqui dá 270... Então tem um equilíbrio aí... Se você der muito azar... E uns 3 baterem... É um prejuizinho... Então... Para um herói de cura... Que dá ataque e defesa... É bacana... É... Eu acho que apesar de ser mais dano... Acho que a hipopótamo é melhor sim... Porque a hipopótamo... Você pode até usar herói fraco... Você leva 2 heróis de 4 estrelas ali... Ativar eles 2... É muito dano... Esse aqui não dá para fazer isso... Porque se você leva herói de 4 estrelas... É como é os heróis que batem... Herói de 4 estrelas não tem muito dano... Mas é esse mesmo potencial... Imagina que você... Ativou 3 heróis... Ativou... Depois... Ativou 3 heróis... Vai ser uma chuva de porrada na cabeça... Do adversário... Ativou uma vez... Os 5 heróis vão bater... Ativou outra vez... Os 5 heróis vão bater... Aí digamos que metade pega... Metade não pega... Cada ativação... 3 heróis vão te bater... Numa média... Né... 3 heróis... Cada ativação... Em... Em... 3 ativações... Você vai ter 9... Porradas... Pegando... Numa média... As vezes... Pode ser 3... As vezes pode ser 2... Porque... Você tem 5 heróis... Né... 5 heróis... Quanto é metade de 5? 2 e meio... Só que não existe meio herói... Então as vezes... 3 vão bater... E as vezes só 2 vão bater... Eu digo isso numa média... As vezes 3 vão bater... As vezes só 2 vão bater... É claro que pode acontecer... Só de 1 bater... Nenhum bater... Os 5 bater... Então tem que... Tem que olhar... Tem que observar... Mas eu acho que esse herói... Ele é incrivelmente bom... É... Pode ser que eu esteja... Hypeando um pouquinho... Além da conta... Mas eu acho que ele é um herói... Notar 5... Porque ele é bem completo... Ele dá uma cura... Já dá ataque e defesa... Para esses aliados... Se prepararem... Se prepararem para o que vem... E... Tem essa chuva de porrada aqui... Quando você vai ativando os outros... Né... Mesmo que não pegue... Pelo menos você curou... Deu ataque e defesa... Né... Que é um negócio assim... Que se você fizer 2 vezes isso... Acumula... Né... Então é bacana... Então acho que ele merece... Essa nota máxima... Vamos observar aí... Os Goblins... Como eles se saem... Atacando e defendendo... Agora a gente fala da Gold... Cara... Eu queria muito essa heroína... Porque ela é muito boa... Uma cura de 4 estrelas... Mais uma para se juntar... As curas amarelas... Tem um monte de cura amarela... Né... Eu fiz um vídeo aí... Recentemente de... Herói 4... Para melhorar seu time... Tem várias curas amarelas lá... A Gold... Entra... Num desses heróis... Que... É um herói de 4 estrelas... Ótimo para melhorar seu time... Emblema por defesa e vida... É boa essa classe para ela... Ela vai curar 38% de vida... De todos os aliados... Todos os aliados... Vão receber um crescimento de 100 de ataque... E todos os aliados... Refletem os males de status... Aplicando-os a um personagem... Aleatório... Da equipe adversária... Por 3 turnos... Isso aqui é bacana... Para se proteger de... De... Cobo Dalfric... Se proteger de... Coleiro... Se proteger de... 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 Cupido... Apenas as malhas de status expurgáveis... São refletidos... Cara... Ótimo... 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 Muito boa de ter... Esse heroína aqui... Vale muito a pena... Para a gente complementar... Nosso time de 4 estrelas... E ela joga muito bem... No alto nível... Porque ela vem com status... Muito atualizados... Olha... Ela vira 5 estrelas... Quando a gente emblema... Quebra limite... Dá para quebrar o primeiro... O segundo... Depende... Se você gostar muito... De usar ela... Né... Aí pode valer a pena... E o único... Herói de 3 estrelas... É o Boots... Ele... Ele também... Olha só... Fica com vida... De herói de 5 estrelas... Emblemado... Com dor... Mas aí... A defesa não é alta... E... Mas para herói de 3 estrelas é... Ele vai... Causar 200 de dano... É... Alvo inimigos próximos... É um dano bom... Para médium... Ele tem uma atrofia de... Menos 40 ataques... Menos 40 defesa... E o grande barato dele... É que os alvos inimigos próximos... Recebem menos 35 de defesa... Por 3 turnos... Ou seja... Ele tira a defesa aqui na atrofia... E tira a defesa... Normal desse buff... Que a gente está acostumado... E quando o efeito... É removido... Antes de terminar... Ou seja... Se o cara dissipar... O alvo recebe um dano... Então esse herói vale muito a pena o par... Porque ele tira muita defesa... Muita... Vale muito a pena... Então era isso galerinha... Obrigado por assistir aí... E me digam nos comentários... Se alguém conseguir... Ah não... Vou convocar né... Vou convocar... Minhas incríveis... Nosso evento só deu... 1,80 né... Parece... Ainda tem duas fases para fazer... Mas ainda não ficha... E aí... Bora ver se por algum milagre... Eu consigo alguma coisa... Claro que não né... Então é isso galera... Lembrando que se pegar um né... Vem outro de brinde né... Por causa do x2 aqui... Mas é só para quem convoca muito né... Valeu e até o próximo...